Durante essa madrugada, o esposo, marido, namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadelho, deputado, fez uma nova publicação pedindo fora leite. Até aí, tudo certo, a não ser a maneira como ele optou por fazer esse pedido. Veja só o que ele escreveu nesta legenda, para você poder entender como que o cara, eu não sei o que deu na cabeça dele, francamente, não entra na minha cabeça, vamos ver. Olha lá o que ele escreveu. Voto para eliminar leite. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leite, fora da casa. E do nada um Bolsonaro na cadeia. Do nada. Absolutamente do nada. Ele faz uma comparação de Big Brother com política. Como o Bora Comentar não é um canal que fala sobre esse assunto, eu não quero nem que vocês fiquem comentando a respeito dessa história do último tópico ali, tá? Vamos focar na comparação infeliz que o moço fez. Muita gente foi para as redes sociais e falou bem assim, saudades do William Bond. Porque assim, gente, não dá para você misturar política com BBB. Dá para você falar de política dentro do BBB, evidente. Mas você fazer uma comparação de uma participante com um personagem ou um político, eu acho algo muito sério. Achei péssimo o comentário que o Túrio Gadelha fez. Achei de péssimo o tom. Ah, Dieguinho, é por causa da Lady? Não, ele poderia estar comparando com qualquer outra pessoa. Eu acho que comparações não são tão legais de ser feitas. Por exemplo, a gente sempre fala aqui do Tadeu, do Bial, né? A gente sempre está falando aí do perfil que cada um tem, fazendo comparação, claro, né? Mas é aquela comparação descrita. Ah, o Bial ele fazia assim, o Thiago fazia assim e o Tadeu fazia assim. Você tem três pessoas diferentes. Não dá para você comparar uma com a outra e falar, essa era a melhor, essa era a melhor, essa era a melhor. Não, cada uma tem seu jeito de fazer. Nesse caso, eu achei um comentário tão fora do tom, tão fora da... Sabe, é complicado, eu quero saber a sua opinião. Coloca para mim aqui nos comentários, tá? Com bastante passimônia, tá? Não vem com ataque aqui não, isso aqui não é palanque, por favor, tá bom?